Bom pessoal, então hoje eu vou trazer mais um vídeo tão pesado pra vocês No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Renan na Penha Parece que ele não queria ser um DJ de funk, beleza? Ele comentou sobre isso, né? Falou que talvez esse não era o futuro que ele planejava pra ele A gente vai falar pra vocês sobre isso, então já vem comigo Antes de começar com o vídeo, se quiser divulgar com a gente e tudo mais Chama a gente lá no e-mail, marcos.contato.com E é isso pessoal, bora trazer esse vídeo pra vocês aí agora Vou tá deixando passar, a gente comenta sobre isso depois Mano, como foi? Você já deve ter contado isso com certeza Mas é que pro Podpá, como que foi o seu começo? Você era molequezinho, você começou muito novo de DJ? Você era MC? Como que é? Qual que foi a brisa do DJ? Não, eu sempre... Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui DJ, né? No caso eu comecei com 16 anos Comecei tipo atrás... Eu queria ser DJ de hip hop na verdade, né mano? Eu não gostava de funk Não dá pra imaginar se não gostava de funk, mano Lá do Rio, hein? Tu vê que é uma parada tão doida que eu não fui criado ouvindo funk, nem pagode Eu fui criado ouvindo músicas internacionais Como James Brown, Phil Collins, Elton Jones, Cindy Lauper Essas músicas eu fui criado só ouvindo isso Então eu me adaptei a ouvir esse tipo de música E como meu pai não suportava funk Aí tipo, é aquilo, né? Pô, meu pai não gosta de funk Então, pô, vou curtir o que o meu pai curte Aí fui muito pro lado do R&B E pro lado do hip hop Aí quando eu comecei a olhar a carreira de DJ, assim A profissão, eu queria ser DJ de hip hop Mas pra ser DJ de hip hop exigia muita coisa que pra mim era impossível de ter na época Entendeu? Um equipamento? É, pô, era uma picape, né mano? Um picape, nossa, cara Um fone e também o mais difícil As portas, naquela época, era pra você entrar nos locais Era muito mais difícil do que agora Porque hoje a gente tem a divulgação na internet Naquela época, 2008, 2009 Como é que a gente trabalhava? A gente trabalhava era nos bales Então a única forma de a gente mostrar o trabalho Era no baile funk E foi através de um amigo que me levou pro primeiro baile que eu fui O nome dele é Maurício É, eu mentia pra minha mãe pra poder ir pro baile, tá ligado? Era, eu gostava muito de ver Dragon Ball Aí o Dragon Ball passava num canal que começava meia noite Aí eu, pô mãe, deixa eu assistir Dragon Ball lá na minha irmã Porque ela tem TV a cabo, aqui não tem E de lá eu vou pra escola Nossa, ela caía nessa? Ela caía, né cara? Porque tipo, era nerdão, era nerd, né cara? Eu, pô, não Ela não esperava que você ia pro baile Não era não, eu sou Eu sou, na verdade eu sou Mas como a rapaziada olha só pro meu lado no funk Não enxerga as outras coisas que eu gosto Só enxerga o funk Então eu ficava muito em casa assistindo Desenho, assistindo anime E curtindo essa vibe de anime Aí ela foi e deixou pra casa da minha irmã Depois dessa primeira vez Só tinha essa desculpa pra inventar pra ela, tá ligado? Aí foi lá Meu filho tá vendo Dragon Ball, tá seguro Renan tá em casa Renan tá em casa, cara Aí minha irmã fechava, né? Comigo, aí o amigo me deu o baile da 29 Chegando lá no baile da 29 Pô, mano O maior pistão Mar de gente Aí o DJ tava tocando uma música Que se chama Bondi da Orgia Do DJ Melão Belo nome Pô, maravilhoso É uma obra de arte Não, sinceramente Tipo, é porque É muito difícil as pessoas olhar pro funk assim Enxergar, tipo A genialidade da parada Mas, pô, nessa música aí não teve como, mano Tipo Tem mais de 10 vozes Na montagem com 5 minutos E parece que, tipo Uma voz foi criada pra casar com a outra, tá ligado? Mas não foi a genialidade do DJ Melão Que fez essa parada, tá ligado? Casou várias volezinhas Pô, e o bagulho é muito gostoso Aí O DJ agitando Pá Cadê o grito da torcida do Mengão? Todo mundo com a mão em porta Eu falei Epa, não Eu tenho que ser isso aqui, mano Eu tenho que ser DJ, não Hoje do nada? Do nada Não, do nada não Como eu tinha dito Já queria do... É, eu já queria ser Aí eu falei Não, eu tenho que ser DJ, mano Não, eu tenho que abraçar isso aqui Pois é Foda, né, mano O bagulho é louco, né Tipo, literalmente Ele ainda pensa Se tornou um dos maiores DJs de funk Aí, ó Do Rio de Janeiro E não só do Rio de Janeiro Do Brasil Com seu sucesso, né E ele aproveitou também E falou um pouco Sobre a época que ele foi roubado Pelo empresário, beleza Ele comentou bastante Sobre esse assunto Foi uma época bem difícil pra ele A gente vai deixar passar pra vocês aí Agora também Passei por cada bocado, irmão Que as pessoas me escopetam Às vezes Tipo, e nem pensa No que eu passei Pra chegar até aqui, entendeu Há pouco tempo agora Porra, descobri que Os antigos empresários Que trabalharam comigo Me roubaram Tá ligado, mano E tipo Tava preso e sendo roubado Saiu de cadeia Sendo roubado Aí tipo Logo depois Vem a pandemia Tá ligado E nesse período Da pandemia Aconteceu algo Que eu nunca achei Que ia acontecer Na minha vida Perdi minha casa Entendeu Tava apagando minha casa Vem a pandemia Não tem show Não tinha como Perdi minha casa Entendeu O papai do céu abençoou Comprei a minha casa agora Tô tranquilo Amém Mas de um ano pra cá De um ano Isso De um ano pra cá Eu passei por cada coisa, irmão Mano, mas de mira Você tá são ainda É, mano Então eu passei por cada coisa Que tipo Eu não expressei com ninguém Tá ligado? Eu não fui Porra Era só eu E a pessoa que tava ali comigo Alguns amigos que sabia E tipo Imagina Um cara que tá te visitando Dentro da cadeia Tá te roubando aqui fora Nossa Tá ligado, mano? E era a pessoa que tipo Começou lá atrás Quando eu tava foragido Tá ligado? Tipo É Eu gostava da pessoa Mas O dinheiro E as pessoas Que ele foi pra perto Fez ele se deslumbrar E fez ele Cometer erros E muitas pessoas Nem sabem disso Tá ligado? E por meias e Outras atitudes dele Que Ele nem pensou em mim Eu entrei numa depressão sinistra, mano Eu saí de cadeia forte Bah Queria manter meu corpo Caralho Emagreci E O problema me abatia rápido Tá ligado? Daqui a pouco Quando eu anunciei Que saí dele E das pessoas que trabalhavam com ele Aí que veio os problemas, mano Aí começou Porque começou a aparecer os problemas, mano Começou Por causa que tipo Quando eu tava preso Ele fez uma parada que tipo Porra, caralho, mano Ele pegou Pediu 40 mil A um amigo que Fazia meus ouros, entendeu? Fazia meus cordões Falando que era pra curtear As minhas despesas na cadeia Sendo que eu saí Eu fui preso E já tinha deixado tudo no esquema Pra ele ajudar a minha família Tá ligado? Mandar um dinheiro pra mim Ah, você se programou Eu me programei, mano Tá ligado? Deixei um dinheiro maneiro com ele O dinheiro sumiu E... Mediante a... Ele ainda pegou 40 reais 40 mil reais no seu nome Pegou 40 mil E a pessoa que ele pegou Achou realmente que era pra mim E, pô Me ligou nervosa Que isso, rapaz? Me vai dar merda, bai Eu, pô Qual é, irmão? Pô, nem sabia de nada, pá Aí... Meu Deus Que treta, mano Aí acabou que Pra completar Tipo Foi a gota d'água, né, mano? Foi uma parada que tipo É um bagulho, mano É só em... Eu não sei se aqui também tem Mas é só no Rio de Janeiro Que eu vejo os empresários Fazer isso Quando eu saí de cadeia Ele me deu-lhe uma quantia Que eu não vou falar aqui, né, mano? Ele me deu uma quantia E falou aí Tá Me mandou o print Aí eu Pô, isso aqui é de quê? Não Tô te dando, mano Estranho Mas era uma quantia alta? Era um pouco alta Não muito alta Mas... Mas era uma quantia boa É uma quantia boa Aí eu, mas qual foi? Não, eu tô te dando, Bah Já é Mas você desconfiou? Ainda? Na hora Ainda? Aí já é O dinheiro que ele me deu, mano Foi o próprio dinheiro Que ele pegou Pra gravação do meu DVD Tá ligado? Me deu o meu próprio dinheiro, viado E tava falando que tava me dando E no dia que eu cheguei pra ele Tô falando com ele Pô, qual é, mano? Eu me ajudaria, pá Sempre fui puro Pô, tem o meu jeito aí, bah, mano Mas, pô, nunca pilantrei ninguém Tô conversando com ele, bah Se tu não resolver isso aí Eu vou ter que dar o tapa, parceiro, bah E eu, tipo, tentando ainda dar Eu vou, qual é, mano? Eu tentando dar uma luz ainda Pro problema Que eu não queria acreditar, mano O bagulho tava na minha cara Eu não queria acreditar Porra, aí na hora O que ele falou pra mim Eu falei Porra, qual é, viado? Que isso? Ele virou pra mim Pô, já é E aqueles 50 mil que eu te dei? É porque Tu me deu, meu cumpadi Pô, então Eu vou sair disso assim Caralho, mano Tipo assim Não, o cara ganhou dinheiro pra caralho, mano Ganhou dinheiro pra caralho Não tem como reclamar Eu descobri Que um evento que nós fazíamos no Maracanã Olha, mano A gente fazia um evento no Maracanã Não sei se era a Baile da Princesa Não me lembro o nome do baile Mas O O dono desse evento Tinha uma parceria Com ele e comigo E eu não sabia da parceria Que ele acertou Ele acertou Qual era a parceria? Olha só Me dá aí uma garantia E a metade da portaria Pô, os eventos tudo lotados, mano Do lado de fora do Maracanã Entupido Muita grana Aí tipo O evento da portaria Ele botava no bolso E a garantia Que era o cachê Eu ainda dividia com ele Caralho, mano Que arrombado É, mano É mó doideira E o cara E o contratante Ligou Ficou conversando com a gente Passou tudo E tipo Se eu parar pra falar aqui Depois Tipo assim Desde que eu saí dos caras Tudo que eu passei E descobri Pô, mano Eu vou ficar aqui com vocês Mó tempão, tá ligado? Eu não vim aqui pra ficar falando coisa ruim Mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo Sobre esse assunto Passa a visão de vocês Sobre o que vocês acharam Sobre o mesmo Então Já comenta aqui embaixo Demorou? Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber as notificações E é isso Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Tchau